E aí galera, encerrando as gravações, o Alessandro do canal Cadote e o Thiago. Bora, última lenda de hoje. Olha, fizemos uns 3 ou 4 vídeos, né Thiago? Aham, fizemos força, tô até cansado já. Já tá até dormindo em pé aqui ele já. Tá até amanhecendo ali o dia aí, galera. Tá amanhecendo o dia já, olha aí, olha lá. E é nóis, vamos cair pra dentro da última casa. Eu peço licença do local, já estive aqui uma vez. E fiquei de retornar aí de madrugada. Cadote na área. Opa, K2 acendeu. Tem bolsa de mulher aí. Tem alguém aqui que quer falar alguma coisa? Posso captar em vídeo? Uma vez eu acendi uma vela aqui. É? Aham, eu acendi uma vela ali, olha. Aham, tá passando pelo local que nem nós passamos ali. Se tiver algum espírito aqui, fale alguma coisa que eu possa captar aqui. Tem alguém aí? Ah, sim. Não, não, não. Achei de garrafa ali, tranqueiragem. É, eu peço nesse momento, se há algo que possa interagir aqui. Ô, Thiago, tu não vai gravar? Não, não. Já tô com bateria fraca, já. O Thiago já fez uma outra lenda que eu não gravei. Ah, tô com a dor aqui, não sei. Ah, eu vou tentar uma última comunicação aqui. Tenta mentalizar, Thiago. Tá ligado? Se concentrar que eu vou fazer uma evocação aqui. Aham. Eu peço aqui nesse momento, eu sou o Alessandro Cadotti. Se há algo aqui que pode fazer um contato agora aqui comigo. Pode falar alguma coisa, meu aparelho capta. Fazer um barulho, uma aparição aqui. Algo do tipo. Tô com um aparelho aqui de comunicação. Tanto o gravador, quanto o de presença que marca aqui com a luz verde. Que se chama K2. Eu tô ouvindo. Pode falar. Tem alguma mulher que dorme aqui? Nesse local. Peço licença aqui. Tem alguém que pode fazer a comunicação agora? Diga alguma coisa. Pode falar que capta a voz aqui. Opa. Foi tu, Thiago? Ah, eu vou botar aqui. Ah? Caiu? Ah. Caiu um negócio daí? Caiu? Em cima de ti? Quase. Olha aí, cara. Falei, cara. Não, eu joguei aqui ao pé. Ah, o Thiago jogou ali. Vá, tomei um susto. Dá um susto, né, meu? É. Faça uma comunicação comigo aqui, ou uma aparição. Tá eu e o Thiago. O Thiago, grava comigo. Eu ouvi um barulho. Foi você? Ó, acendeu o K2. Faça de novo. Pode se manifestar com força aqui. Nas madeiras, pode fazer barulho. Eu escutei barulho no teto. Interaja aqui comigo agora, nesse momento que eu tô sozinho. Ó, ó. K2 bombando. Tem algo aqui, né? Diga o seu nome. Opa, tô ouvindo uma voz do meu lado. Quem é? Eu tô escutando. Uma voz. É uma voz, uma mulher. É isso? Olha, confirmando. Tá forte, hein? Começa o nome, moça. Opa, opa, opa. Caraca, mano. Eu escutei voz ali de mulher ali dentro. Vamos ver se saiu no áudio. Eu agradeço a comunicação. Hoje foi breve aqui. Agora já é 4 horas da manhã. Já tá amanhecendo. Olha o céu, como é que tá, galera. Quase 5 horas da manhã. Quase 5. Quase 5. Quase 5 horas. O Thiago falou. 10 para 5. Olha aí. Partiu, Tchul. Partiu, Tchul. Cidade de deserto. Cidade de deserto. Aí. Segura pra mim. Vai fazer uma foto aqui pra fazer a capa do bagulho. Não vai serjança isso ali. Vamos lá. Tchul. 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 Toda história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem alguém que possa se manifestar e quer comunicação com nós?